Mercados da soja e do milho começam a semana em alta na Bolsa Internacional. O café também acompanhou esse aumento. Quem traz as cotações agrícolas fora do Brasil é o nosso correspondente em Nova Iorque, Eduardo Barão. Olá, amigos e amigas do AgroMais. O mercado da soja começou a semana com altas na Bolsa de Chicago. Os principais contratos da oleaginosa subiram entre 3,75 e 5,2 pontos. Sem grandes mudanças nos cenários, investidores seguem em compasso de espera, aproveitando as oportunidades que aparecem. O entendimento é que a demanda continua abaixo do esperado, principalmente por parte da China. O mercado do milho também fechou a segunda-feira com altas em Chicago. Os principais contratos do cereal subiram entre 5 e 5,2 pontos. Após as quedas da semana anterior, a segunda foi marcada por vendas de pechinchas em meio à grande oferta do milho por aqui. Já o mercado futuro do café arábica fechou com altas na Bolsa de Nova Iorque. Os principais contratos do café subiram entre 220 e 360 pontos. O tempo mais seco previsto para os próximos dias nas áreas de lavoura no sudeste do Brasil foi determinante para as altas do café. De Nova Iorque, Eduardo Barão para o AgroMais.